Eu conheci a Carola através do Instagram, né, no Instagram de piscina e uma área de churrasco muito bonita. Aí eu fui e cliquei lá e falei assim, ah, eu gostei da obra, né, aí eu tinha visto lá, tinha visto um cachorro, aí eu já gostei, né, aí eu falei assim pro meu marido, vamos ver como é que é, né. Ela veio e fez a reunião e rapidinho, na primeira vez a gente já provou o projeto, a gente gostou muito. Aí veio o seu Antônio, nossa, o seu Antônio foi uma benção, nunca vi um pedreiro igual a ele, maravilhoso, não suja nada, não incomoda, a pessoa assim, perfeito, só ele que faz coisa aqui em casa agora. E aí ela tá aqui com a gente até hoje, não vai no Largo mais não, vai ser minha amiga pra sempre. Não, eu não dou conta, eu não dou conta. Passa lá, vai! Passa lá, vai! Passa lá, vai!